Com mais de 45 anos de carreira, Chico Buarque é considerado um dos mais importantes artistas da NPD. E após 5 anos fora dos palcos, ele volta a fazer turnê pelo Brasil. Só em Porto Alegre foram 4 shows lotados. E por isso fizemos uma reportagem especial sobre essa grande figura. Cantor, compositor, escritor e dramaturgo. Esse é Francisco Buarque de Holanda. Hoje, com 67 anos, Chico é um ícone da música brasileira. E tudo isso só teve início porque seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, lhe apresentou o samba. E nisso ele era diferente de outras famílias de classe média culta, que tinham relação com música popular mais distante, mais remota. Não tinha um pai como ele que gostava já de samba e que cantava samba em casa. Segundo, o Chico é um cara que, como muitos da sua geração, dá pra dizer assim, foi atropelado pela chegada da Bossa Nova. Ou seja, daquela geração de jovens, nascidos nos anos 40, que era adolescente, enfim, em 58, quando o João Gilberto gravou seu primeiro disco. E em função do disco do João Gilberto, essa agonizada toda, como foi o caso dele, do Caetano, do Gilberto Gil, do Lobo, mesmo do Roberto Carlos e outros, foi um pessoal que ficou impactado com a hipótese de que a canção popular pudesse ser tão moderna. Chico, que escreveu sua primeira canção aos 12 anos, só começou a se destacar nos anos 60, com a música A Banda, vencedora do Festival de Música Popular Brasileira. Ele acertou, assim, meia dúzia de canções que entraram para o imaginário popular direto. A Banda, todo mundo sabe, ganhou o Festival da Record de 66, Carolina, que eram canções que imediatamente ficaram assimiladas como retratos legítimos do país, sendo ao mesmo tempo sambas de tipo antigo, porque não tinha muita distância em relação ao samba antigo, na melodia, no desenho geral. E, por outro lado, tinha um requinte na letra que não era comum. Além das letras rebuscadas, uma das grandes marcas do cantor é a sua luta contra o regime militar. Entre o golpe de 64 e o final do ano de 68, que é o período de ouro dos festivais, e é o período de ouro desse Chico inicial, que tem uma intensa criatividade artística, intelectual, de esquerda, todo mundo esqueleto, falando mal do regime, buscando aliança simbólica com o povo e, ao mesmo tempo, podendo manter alguma militância política. Ele funciona como uma espécie de voz da sensibilidade brasileira, de gente que não gostava do regime militar, e, ao mesmo tempo, isso traduzido numa linguagem muito sofisticada, por um lado, e, por outro lado, acessível. É uma combinação rara mesmo. Se ele fosse, por exemplo, só poeta de livro, não teria a força que teve sendo um cancionista. Os grandes festivais de música da televisão também ajudaram a impulsionar sua carreira. A televisão não sabia o que fazer e encontrou na canção popular, no formato dos festivais, uma matéria-prima inesgotável. E isso fez, então, proporcionou ao Chico ser um, como se dizia na época, o gênero ideal de todas as sogras do Brasil, porque ele era um cara bonito, bem apessoado, e ainda fazia samba, e era inteligente, era de esquerda, mas era uma esquerda sensível, não era uma esquerda bruta. Enfim, realmente, ele acertou logo a mão. E esse período vai até por aí, 69 e tal, quando aí a coisa engrossa, e aí ele próprio tem que sair do Brasil, vai para a Itália e tal. Chico Buarque, o escritor de livros, cada vez vem tomando mais espaço em sua vida profissional. Entre os títulos estão Estorvo, Budapeste e seu último trabalho, Leite Derramado. Bom, o Chico, o romancista, tem uma primeira tentativa pública. Ele já tinha alguns contos e tal, mas que não tinham sido, não tinham grande divulgação. E aí, em 70 e tal, 73 ou 74, ele lançou uma novela alegórica chamada Fazenda Modelo, que era um pouco uma utopia negativa, a história de uma fazenda submetida, fazenda de criação de gado, submetida à lógica moderna, na inseminação artificial, blá, blá, blá. Então, era uma novela engajada também, como era a canção deles nos anos 70. Bom, aí passaram-se muitos anos, e aí só inovou.